Olá, nação flamenguista! Seja bem-vindo ao canal Notícias do Flamengo, é um prazer tê-lo por aqui. Inscreva-se agora para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão, nosso clube de coração. Sem mais enrolação, vamos às últimas notícias. Sobrou para o Braz, torcida do Flamengo promove uma limpa total no clube. Na web, a torcida flamenguista promoveu limpa no clube com nomes de jogadores e dirigentes. Flamengo se prepara para jogar no Carioca e FC Série. O Flamengo está se dividindo em dois para enfrentar o Orlando City, sob o comando de Tite, às 15h e a Portuguesa do Rio de Janeiro, às 18h10, pelo Campeonato Carioca, sob o comando de Mário Jorge. Ambos os jogos serão no dia 27, neste sábado. Nos Estados Unidos, o Mengão venceu o primeiro jogo por 2 a 0. No Campeonato Estadual, a equipe empatou por 1 a 1 na primeira rodada. Para 2024, o time carioca passou por uma verdadeira reformulação, diversos atletas saíram ou estão de saída do elenco. Em relação a contratações, houve somente uma anunciada, Nicolas de La Cruz, que fez sua estreia com vitória e foi aclamado pela torcida. Porém, desde a última sexta-feira, o Mengão acertou a contratação de Mathias Vina, o anúncio do atleta é aguardado. Enquanto isso, ele se encontra com a delegação que está nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. Vina presente nas arquibancadas nos Estados Unidos. Para a partida contra o Orlando City, é possível que a nação veja um novo reforço nas arquibancadas. Neste primeiro momento, ele não deve se juntar ao grupo rubro-negro comando por Tite. Ele está sem jogar desde o último dia 12 de dezembro devido a uma lesão no ligamento medial do joelho direito. Por isso, ele passará por uma avaliação rápida nos Estados Unidos, mas a completa será feita em solo carioca. Há uma expectativa que ao menos os trabalhos de transições em Orlando. Ele chega ao rubro-negro para substituir o aposentado Felipe Luiz em uma negociação bem complexa. Em meio a essa preparação do elenco dividido, a torcida do Flamengo iniciou um burburinho nas redes sociais, na noite desta quarta-feira, 24, em relação à limpa que vem sendo feita no elenco. Nação enche um caminhão com dispensas. Fabinho, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Santos e Rodrigo Caio foram os jogadores que saíram ou se aposentaram no final de 2023. Ainda tem o Thiago Maia, que está perto de jogar no Inter, mas ainda não está tudo acertado. Inclusive, nesta quarta-feira, 24, Everton Ribeiro marcou um golaço pelo Bahia. Com isso, a nação começou a montar uma lista de dispensa de outros jogadores e sobrou até mesmo para dirigentes em relação às saídas. Ou seja, é um desejo dos torcedores que o clube passe por uma reformulação geral. Nas redes sociais, a limpa foi geral, Sique, Pablo, Mateuzinho, Wesley e o goleiro reserva, Thiago Maia e Mateuzinho, foram alguns dos comentários. Lembrando que até uns dias atrás, Mateuzinho quase foi para o Corinthians. Além dos jogadores, a torcida também não perdoou Marcos Braz, o VP de futebol flamenguista. Uma boa parte almeja a saída dele. Sique, Marcos Braz, o número 1, Marcos Braz, o scout e todo o departamento de futebol. Foram os comentários. Acha que o Flamengo tem que continuar a fazer essa limpa e Marcos Braz não permanecer? Sim ou não? Torcedor fiel, deixe seus comentários abaixo, sua opinião e muito importante para nós. Obrigado por fazer parte dessa incrível torcida e até a próxima!